Olá pessoal, tudo bem? Eu tô muito feliz de estarmos juntos mais uma vez no Rema para compartilharmos da Palavra de Deus e sermos edificados. Então, se você aí tá na sua casa ou tá no metrô, aonde você estiver, que você separe esse tempo agora para que seu coração esteja aberto para aprender da Palavra do Senhor. Amém? E antes de começarmos a falar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você puder, e orarmos ao Senhor para pedir que o Espírito Santo dirija-nos nesse momento para que a Palavra de Deus seja ministrada. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. O Senhor é um Deus fiel, bondoso, amoroso e nós te louvamos, Senhor. Eu peço que neste momento o Senhor visite a vida de cada um que estará me ouvindo e que o coração de cada um esteja aberto e preparado para ouvir da Tua Palavra, Senhor. Eu peço também, Deus, que o Senhor acalme os corações, a mente, para que toda preocupação, toda ansiedade seja lançada aos Teus pés e que nada atrapalhe este momento de aprendermos do Senhor, Pai. Que o Senhor dirija-me e conduza-me pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí, pessoal. O tema do nosso rema de hoje é o segredo da alegria. Amém? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, a primeira palavra que nós vamos ler, que fica lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Todos os versículos que nós vamos ler aqui vão estar na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês em Filipenses 4, 4. Diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amém? Quem está dizendo isso em Filipenses? O apóstolo Paulo, tão conhecido apóstolo Paulo. Ele fala para a igreja, em Filipos, diz a igreja, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ou seja, ele estava enfatizando a importância de se manter alegre no Senhor. E aí, mesmo Paulo, apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16, 18, diz assim, Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E eu quero estudar e esmiuçar um pouquinho com vocês, essa palavra de 1 Tessalonicenses 5, 16, amém? Paulo, ele fala sobre uma alegria, mas não uma alegria que a gente conhece muitas vezes. Você fala para uma outra pessoa, nossa, você está alegre. E às vezes pode ser uma alegria passageira, uma alegria por conta de algum acontecimento. Mas a alegria que Paulo está falando é uma alegria que vai além do sentimento. É uma alegria que fala sobre uma postura de vida, né? E aqui, Paulo fala sobre três pontos importantes de como nós podemos manter a alegria dentro de nós. E o primeiro ponto é, Paulo nos ensina que a alegria não é um mero sentimento, como eu falei para vocês, mas resulta do fruto do Espírito. Lembra do fruto do Espírito lá de Gálatas 5, 22? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E Paulo falava em Gálatas sobre o fruto do Espírito. E um deles é a alegria. E está ligada o quê? A alegria está ligada ao Senhor, à presença de Deus. Então, a gente vê que a alegria não é um sentimento passageiro. Para nós cristãos, para nós que conhecemos a Cristo, a alegria se refere à própria presença de Deus em nós. Porque se Deus habita em nós, é um motivo de grande alegria. Nós teremos alegria porque o Espírito do Senhor está em nós. A presença de Deus está em nós. Então, como aqui está dizendo, em tudo estejam sempre alegres. Em Filipenses 4, 4 diz, alegrem-se sempre em quem? No Senhor. Então, ah Jennifer, mas como que eu vou me manter alegre se algo difícil aconteceu na minha vida? Eu não estou dizendo que você não pode se entristecer em algum momento. Mas a alegria do Senhor, a alegria da salvação vai ser tão grande na sua vida que mesmo que venham os momentos difíceis, os momentos de dificuldades, você não vai permanecer abatido. Você vai se reerguer. Você vai se levantar porque a alegria do Senhor vai te dar força. Como a palavra mesmo diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria do Senhor, com o Espírito de Deus em nós, é que vai nos capacitar a mesmo que a gente passe por momentos difíceis, por notícias tristes que possamos ter, que mesmo que essas notícias venham, nós vamos suportar as adversidades e vamos passar ainda com a alegria do Senhor. Porque é algo sobrenatural. Não é uma alegria do mundo. Como eu disse, não é um sentimento passageiro. Não é algo que vem de algo superficial do mundo. Mas vem do Senhor, diretamente do Senhor. E aquilo que vem do Senhor é sobrenatural. É inexplicável. É muitas vezes você passar por um período de luto, como eu passei, a minha família passou. E apesar disso, a gente se alegrar sabendo que há salvação, sabendo que apesar da morte, há vida eterna. Então, há um motivo de alegria, mesmo em tempos difíceis, em tempos tristes. Amém? Então, essa é a nossa esperança. E é isso que Paulo se referia. Para que a igreja se alegrasse no Senhor. Então, pergunte para você mesmo. Será que eu tenho me alegrado no Senhor? Ou a minha alegria sempre é baseada em coisas superficiais? Em acontecimentos que, às vezes, pode ocorrer algo bom, às vezes não pode ocorrer. Pode ser algo muito vulnerável. Será que a minha alegria se baseia em coisas materiais? Então, é algo para você se pensar, né? E aí, o segundo ponto é... O Senhor fala... O Paulo fala, né? E o Senhor direciona Paulo a falar à igreja de Tessalonicenses 5... Ali em Tessalonicenses 5,16. A igreja dos Tessalonicenses. E o segundo ponto é... A alegria está relacionada a uma vida de oração. Então, se a gente voltar em 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim... E estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Olha que interessante. Nós temos uma chave a respeito de manter a alegria dentro de nós. É uma vida de oração. Então, é impossível nós nos mantermos alegres. E como eu disse, principalmente quando vem os tempos difíceis, as notícias, as más notícias... Como nós vamos conseguir nos manter alegres? Através de relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus se dá através de oração, palavra de Deus. Então, como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? A sua vida de oração. Porque a sua vida de oração é que vai sustentar você, principalmente nos tempos de adversidade. Nos desafios. Para que você se mantenha alegre. Então, a alegria é cultivada na presença de Deus. E a presença de Deus é manifesta quando buscamos a face dEle. E buscamos a face dEle através de uma vida de oração. E Paulo fala sobre isso. Orem sem cessar. Ou seja, não é orar só de vez em quando. Mas uma vida de oração. Tornar um hábito. Para que você realmente regue o seu relacionamento com Deus. E isso vale para mim também. O quanto eu preciso melhorar cada vez mais na minha vida de oração. Não no meu relacionamento com Deus, né? Porque através disso é que nós vamos cultivar a alegria. E aí, Paulo continua falando. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Em tudo, deem graças. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí, a gente entra no terceiro ponto a respeito da alegria. Que a gratidão caminha junto com a alegria. E isso a gente vê muito claro nesse versículo que a gente leu de 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Paulo fala em tudo, deem graças. Ou seja, sejam gratos em todos os momentos. E a gente vê que para termos uma vida alegre, para cultivarmos a alegria, nós precisamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Agradecermos ao Senhor quando temos muito, quando temos pouco, na tristeza, na alegria, na doença. Ainda que venham as adversidades, sermos grátis. Porque, ah Jennifer, então quer dizer que eu vou ser um alecrim dourado que não vai se abater por nada? Não é isso. Mas como eu disse, ainda que venham as circunstâncias difíceis, você vai passar por elas, mas você não vai permanecer nelas para sempre. Você não vai permanecer prostrado, você não vai permanecer depressivo. Mas o Senhor vai te dar forças para que você passe pelo tempo difícil. E que você tenha a alegria do Senhor apesar dessa fase que você pode estar enfrentando. E isso vem do Senhor. O Espírito Santo, ele é consolador. Então nós temos a garantia que o Senhor traz o consolo para nós. O Senhor traz a força necessária. Ele é o nosso auxiliador. A palavra de Deus diz que com gemidos inexprimíveis, nós podemos clamar ao Espírito Santo. E Ele vai nos atender e vai suplicar ao Pai. Ele vai levar ao Senhor aquilo que muitas vezes nós não conseguimos colocar em palavras. Então nós temos essa garantia. Olha que coisa linda. É sabermos que temos o Espírito Santo de Deus. E se nós temos Ele, nós temos a alegria. Amém? Então, a gratidão deve ser também uma das práticas do nosso dia a dia. Acorde agradecendo a Deus porque você está respirando, porque você tem saúde, que você tem uma família. Ore ao Senhor. Tenha essa vida de oração. Cultive uma vida de oração. E saiba que a alegria é além de um sentimento. A alegria é uma postura diante da vida. E para complementarmos, estamos falando tanto do apóstolo Paulo hoje, né? E Paulo fala em Romanos, capítulo 15, 13. Olha que interessante. E o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Foi o que eu estava falando. O poder do Espírito Santo em nós é capaz de gerar uma alegria inexplicável. E aqui diz, né? O Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz. Só o Senhor é capaz de nos encher de uma alegria sobrenatural. Porque, meus irmãos, se a gente parar para pensar, é tanta notícia ruim que a gente vê todos os dias, que se a gente focar os nossos olhos só nas coisas ruins, nesse mundo que jaz no maligno, a gente perde a esperança. A gente vai viver triste. A gente vai viver deprimido. Porque é isso que o inimigo quer. Mas quando os nossos olhos estão voltados para o Senhor, na obra da cruz, naquilo que o Senhor já realizou pelas nossas vidas, e na garantia da salvação da eternidade, nós temos alegria. Nós temos motivo para estarmos alegres. E eu quero compartilhar uma passagem com vocês, ainda falando do nosso amado apóstolo Paulo, que tanto nos ensinou. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele escrevia as cartas para as igrejas, mas ele escrevia daquilo que ele estava vivendo. Ele não escrevia simplesmente por escrever, ah, estejam sempre alegres. Ele era um exemplo de alguém que estava sempre alegre, apesar das tribulações. E nós vamos ver com muita clareza em uma passagem que está escrita lá em Atos, capítulo 16, versículo 22 ao 26. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre essa história. E eu quero compartilhar com vocês, porque se encaixa perfeitamente sobre o que nós estamos falando sobre a alegria. E diz assim, Então a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas, né? E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meus irmãos, se eles estivessem dominados pela tristeza, você acha que eles teriam forças para louvar e cantar? E aí continua, E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Até aqui que nós vamos ler. Mas depois, quando você puder, lê todo o capítulo 16, porque é muito interessante. O que Deus faz através do apóstolo Paulo e de Silas. Mas eu quero destacar aqui o comportamento de Paulo e Silas na prisão. Meus irmãos, eles estavam encarcerados, com os pés amarrados. Eles estavam totalmente sem saída, encurralados. E eles já tinham sido humilhados, açoitados. Aqui, a palavra de Deus diz que as roupas deles foram rasgadas. Eles foram açoitados com vários irmãos. Imagine você passar por uma situação dessa, de ser humilhado, de ter suas roupas rasgadas, de ser açoitado, de ser machucado e ainda ser colocado na prisão. E eles foram colocados na prisão pelo nome de Deus. Eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Deus. E aí, mesmo estando na prisão, aqui a palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas sabiam que a alegria deles não dependia deles estarem livres ou estarem presos. A alegria deles estava focada nos céus. E por conta disso, eles tiveram forças de louvar ao Senhor. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos açoites, eles louvaram e eles oravam e entoavam louvores ao Senhor porque sabiam que eles deveriam glorificar o nome de Deus ainda que estivessem na pior situação possível. E no meio disso tudo, o Senhor operou o milagre. O Senhor os livrou da prisão. Então, que a gente possa refletir que com a vida do apóstolo Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo de Silas, que a nossa alegria não esteja baseada em momentos, porque os momentos são passageiros, mas que a gente comece a desfrutar de uma alegria, a cultivar uma alegria que vem dos céus, através de um relacionamento com Deus. Então, que essa seja a reflexão para essa noite, que você comece a pensar, Senhor, me leva a um nível de alegria, assim como Paulo e Silas estiveram, eles tiveram uma alegria que foi além da prisão, foi além da situação difícil que eles estavam passando, porque eles sabiam que o milagre poderia vir das mãos do Senhor. E mesmo que não viesse, eles tinham motivo para louvar e glorificar o nome de Deus, porque a alegria da salvação era maior do que todos os outros motivos, amém? Então, que fique como reflexão para você a palavra de hoje e que o Senhor continue a ministrar no seu coração. Talvez você pode estar passando por um período difícil, assim como eu passei há um tempo atrás por uma fase muito complicada, aonde eu achava que não tinha saída, aonde eu achava que eu não ia recobrar o meu ânimo, que eu não ia voltar a me alegrar, mas o Senhor foi me conduzindo a um lugar aonde eu pude entender que Ele é a fonte da alegria e que, claro, o Senhor me presenteou com milagres, com portas abertas, mas apesar desses milagres, apesar das portas abertas, o motivo maior da minha alegria foi encontrar a plena satisfação na presença de Deus e isso, meu irmão, ninguém pode roubar. Paulo e Silas, a alegria deles não foi roubada mesmo com a prisão porque a alegria deles estava fixa nos céus, fixa naquilo que os olhos não podem ver, mas que o Espírito pode tocar através da fé. Amém? Então, é isso, meus irmãos, eu declaro em nome de Jesus que se você estiver passando por um tempo de dificuldade, por um período difícil, talvez você esteja enfrentando uma depressão, enfrentando um caos na sua vida, que o Senhor venha trazer uma alegria sobrenatural, que o óleo de alegria seja derramado sobre a sua mente, sobre o seu coração e que você comece a enxergar o seu dia a dia de uma forma diferente, que você comece a se levantar, não como um derrotado, não como um depressivo, mas como um filho de Deus, um filho, uma filha amada de Deus. Amém? E eu quero, neste momento, orar por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor amado, eu te agradeço por essa palavra que tanto ministrou o meu coração e eu sei que essa palavra vai ministrar o coração daqueles que estão ouvindo e daqueles que ainda ouvirão essa palavra. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo alcance cada coração, cada mente, cada família, Pai, e que o Senhor traga o óleo da tua alegria, que o Senhor traga um renovo do teu espírito, Pai. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor subirão como águias, voarão como águias, Pai. Por isso, eu peço em nome de Jesus a nova força do teu povo, Pai, para que a gente não ande cabisbaixo, a gente não ande depressivo, mas que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor renove as nossas forças, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e declaro em teu nome. Amém. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido com essa palavra assim como eu aprendi e que em nome de Jesus a força de vocês seja renovada e a alegria do Senhor seja constante. Amém? Um beijo no coração de vocês e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e já aproveita e compartilha esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, a sua família, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus e não esquece de curtir o nosso vídeo. Amém? Um beijo e até mais, pessoal! Tchau!